Tira um tom Pra ficar legal Pra ficar na pensão Com meu senhor Pra ficar legal Vem pra cá Vem pra cá Vamos louvar O santo nome De Jesus Cristo Vem pra cá Vem pra cá Vamos louvar O santo nome De Jesus Cristo Glória, 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 glória Aleluia Glória, 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 glória Aleluia Pra ficar legal Pra ficar na pensão Com meu senhor Pra ficar legal E vem pra cá Vem pra cá Vamos louvar O santo nome De Jesus Cristo Vem pra cá Vem pra cá Vamos louvar O santo nome De quem? De Jesus Cristo Glória, 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 gl Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trompeta, louvai-o com saltério e a arpa, louvai-o com a nuve e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louvai-o. Glória, glória, glória. Glória, 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 aleluia.